Música Acabou há pouco a inauguração da ponte de Salazar. O presidente americano Tomás foi um dos primeiros a passar o tejo na ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje, em Portugal. A ponte abre ao público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste direto.